Na entrada dos times em campo, uma respeitosa lembrança. Os jogadores traziam balões negros com os nomes das vítimas do massacre na escola em Suzano. Sobre o jogo, todo mundo sabe que ele tem dois tempos e todo mundo também sabe que o jogo é uma obra aberta. Tudo pode acontecer. Bozzelli, por exemplo, queria aproveitar a chance como titular. Bozzelli! Bozzelli ganhou, bateu, defendeu o goleiro, bateu. Mas o jogo foi esfriando. Acertar passes foi ficando difícil. E os chutões viraram rotina. Aí você deve estar pensando, o Marco Aurélio está exagerando? Negativo. Ouça o que o nosso filósofo Walter Casagrande Júnior disse perto do final do primeiro tempo desse Corinthians e Oeste. Eu ia falar o seguinte, não tem nada para falar desse jogo, mas eu precisava falar que não tem nada para falar desse jogo. Senão o público não sabe que o comentarista... Vai falar que o comentarista foi embora, o que aconteceu? O público não sabe que o comentarista acha que não tem nada para falar no jogo. E estão trabalhando, estão buscando espaço, tivemos oportunidade, tivemos chance. Especializar só um pouquinho aí que a gente vai conseguir fazer esse gol. Bem-vindo, senhor segundo tempo. E uma troca de Fábio Carilli fez o Corinthians melhorar muito. Saiu o Ralf e entrou o Jadson. O 10 jogou como camisa 10. Foi dele o lançamento para Danilo Avelar e a confusão na área estava formada. Tocou por dentro, a bola passou, voltou lá na direita, Pedrinho, de novo cruzamento na área. Avelar de cabeça! Gol! Do Corinthians! Danilo Avelar! Acredito que estava no momento certo, na hora certa. Foi como se o gol do Corinthians tivesse resgatado o bom futebol. Aí começou a batalha. Todos contra o Matheus Cavicchioli. Wagner love o goleiro, salva em cima da linha. Faz o passe para o Bozzelli. Grande bola, invadiu a grande área. Pé direito, a batida. Espalma Cavicchioli! Eita, vem a bola no meio da grande área. Subiu Henrique. A bola desviou. Pega Cavicchioli! Inacreditável essa bola! Do outro lado, Cássio deve ter pensado. Vou mostrar que também sou bom? No chute de Betinho, bateu a roupa. Mas, gigante que é, cresceu na frente do Fábio. Antes do apito final, Matheus ainda contou com a ajuda de uma das traves para barrar uma vitória maior corintiana? O bom goleiro do Oeste resumiu a tarde. A regra, né, cara, contra time grande, contra time com tanta qualidade assim, quando surge a oportunidade tem que fazer. Porque na primeira que eles tiverem, eles vão acabar convertendo. Para terminar, o herói da classificação na sala de entrevistas. O técnico não quis falar depois do jogo. Falou um dos jogadores mais criticados no ano passado, mas que nesse ano está escrevendo uma bela, nova história. Aceitei as críticas de uma boa, nunca rebati crítica, nunca vou quer rebater, porque para mim, a crítica, você rebate ela com atitudes. E as minhas atitudes têm que ser dentro de campo, provar para todo mundo que eu tenho capacidade de estar na camisa do Corinthians. Corinthians classificado. Agora uma notícia triste. Durante a partida, um torcedor, identificado como o Diego da Silva, de 23 anos, teve uma parada cardiorrespiratória na arquibancada. Ele foi socorrido pela equipe médica ainda no estádio, mas no caminho para o hospital, faleceu. Força para a família dele, tá, gente? Santos ainda com pretensões nessa primeira fase de campeonato paulista. Na quarta-feira, enfrenta o Botafogo em Ribeirão Preto. E quer a vitória, torce também por um tropeço do RB Brasil para reassumir a liderança do grupo perdida nesse fim de semana. Ser líder, ter a primeira posição, garante vantagem depois nas quartas de final. O Santos decidiria o mata-mata com o RB em casa. Então, essa é a intenção, essa é a preparação do Santos para enfrentar o Botafogo. É isso, Cássio. As notícias do Santos dessa manhã, que treinou agora cedo aqui no CT Rei Pelé. Quer saber, como é que está Gustavo, o artilheiro do time na temporada? Já pode voltar na próxima rodada? Fala, Cássio. Tudo bem? Abraço para você, abraço a todos. Ele está ótimo, está ótimo. Tanto que treinou hoje normalmente, participou do treino com bola. Só os reservas treinaram, né? Quem não jogou ontem contra o West veio para a campo. Treinou normalmente. Ele ficou de fora durante três partidas, né? Porque se machucou no jogo contra o São Bento, uma lesão no joelho. E parece que está totalmente recuperado. Deve estar à disposição do técnico Fábio Carilli para o jogo contra o Ituano, o último jogo da primeira fase. O Corinthians precisa vencer para garantir o primeiro lugar do grupo. E já sabe que na fase de mata-mata vai enfrentar a ferroviária de Araraquara, Cássio. Uma cena para cada time. De um lado, um grupo que se abraça. O outro, um clube que hoje parece em guerra contra si mesmo. Não foi lá um grande público. Mas certamente, não era esse o programa imaginado pelos 17.755 torcedores que compraram ingresso. Claro que não serve de consolo, mas no primeiro tempo, o São Paulo foi melhor. Everton Spalman! Finalizou sete vezes e conseguiu anular o poderoso Palmeiras, como reconheceu o próprio Filipão. Tem um mérito do São Paulo no primeiro tempo que não nos deixou fazer aquilo que queríamos. No intervalo, Carlos Eduardo substituiu um apagado Borja. Você estava insatisfeito com o que o Borja fez? Não tinha outro centroavante para colocar e acabou colocando o Carlos? Sim, é isso. E é o que tu concluíste. E tudo virou para o lado do Palmeiras. Bola esticada demais, passou para o Luan, chegou o Felipe, Carlos Eduardo deixou passar bem para o Dudu. Leva por dentro, bateu para o gol! E que chute do Dudu! Eduardo Belo, drible do Arboleda, foi para dentro da grande área, travado pelo Anderson Martins. Saiu o Scarpa. Boa bola do Scarpa, Bruno Larr ficou na cara do goleiro, chegou o Arboleda! A jogada do gol começou numa bola mal rebatida. Contra uma defesa montada, Vitor Luiz achou Carlos Eduardo, que tabelou com Dudu, e mandou um chutaço. A tabela com o Dudu! Gol! E um belo gol de Carlos Eduardo! Gol do Palmeiras! Dá uma olhada na pancada, ela nem vai para o fundo do gol! Enfim, o primeiro gol dele, já tão criticado por errar bolas fáceis. Frase, vem aqui. O bom de ser repórter é o seguinte, Carlos Eduardo, a gente fica na beira do campo e ouve coisas, às vezes, que ninguém ouve. O que você falou para o Carlos Eduardo ali na beira do campo, depois que todo mundo foi abraçá-lo, o que você falou? Falei que ele errou o chute. Eu falei para ele, a semana ele tinha acertado uns dois, três chutes em mim, no transgenalização. E confiança, confiança, tem que fazer isso, tem que arriscar. Ele joga do meio para frente e é bom que a gente é um menino que trabalha e a gente torce para caramba por ele. Parabéns pela classificação. Obrigado, gente. Para o São Paulo, que já estava ruim. O repote, o Luan, foi ao ataque. Após a marcação do gol, isso eu vi, perde a confiança totalmente e aquilo que você tinha como tônica na partida, de 70 minutos, você acaba vendo um time diferente naqueles minutos que restavam até o final do jogo. Isso é perda de confiança. De confiança e de paciência. Dessa vez, a torcida não esperou nem o final do jogo. Terceira derrota em três clássicos nesse campeonato paulista. A torcida já grita, time sem vergonha. Eu acho que a torcida está no direito dela. A gente tem que entender, porque o São Paulo é inadmissível você jogar diante de Santos, de Corinthians e de Palmeiras e perder os três clássicos. Então é óbvio que o torcedor está muito chateado. O Palmeiras ganhou seu primeiro clássico no ano e ainda garantiu a classificação antecipada. A gente sabe da rivalidade que é um Palmeiras em São Paulo, é um campeonato à parte, foi isso que foi dito dentro do vestiário. E é isso que faz com que a gente saia ainda mais contente com esse resultado, a parte da classificação que é muito importante. Para o torcedor São Paulino, a melhor notícia do final de semana, quem diria, foi a vitória do Corinthians em cima do Oeste, que ainda manteve a equipe na zona de classificação. Na quarta-feira a gente tem um jogo lá em São Caetano, diante de uma equipe que também briga contra o rebaixamento. Então é mais um jogo onde a gente tem que provar não só que somos capazes e queremos chegar à segunda fase do campeonato, às quartas de final, como também mostrar um pouquinho de evolução. Três clássicos, três derrotas, assim como no ano passado, na primeira fase do campeonato paulista. Vamos dar uma olhada aqui, falar de quem fez bonito, né, Caio Ribeiro? Vamos começar pelo gol do Carlos Eduardo? Golazo. Fez um golaço, né, absurdo. Eu acho que pra mim essa é a grande nota positiva do lado do Palmeiras, é a recuperação do Carlos Eduardo. Primeiro toque do Dudu, né, a iniciativa do Carlos Eduardo, que se faz a tabela e se apresenta pra finalizar. E que pancada, sem chance pro gol. 119 km por hora de média. Golaço, golaço, golaço. O gol que decidiu o clássico. Porque a torcida critica bastante o São Paulo, Caio Ribeiro. Agora tem lutar pra se classificar na última rodada. Como é que fica o torcedor? A gente tá vendo imagens do Hernanes aí que mais uma vez deixou a desejar, né? O São Paulo não tem respondido nos clássicos. Até fez um bom primeiro tempo. Acho que até foi melhor do que o Palmeiras. Criou pouco, mas pelo menos neutralizou os pontos fortes do adversário. Agora é um time inseguro. É um time que principalmente na saída do Hernanes perde a confiança, perde a sua referência. E aí é completamente envolvido pelo adversário. A realidade é que hoje o Palmeiras é melhor do que o São Paulo, individualmente e coletivamente. Mas passar de fase só depende do São Paulo. Se o São Paulo não conseguir vencer o São Caetano, que briga pra não cair, é porque aí não merece mesmo. Caio, dá uma olhada na churrasqueira. O que você preferia? Um azinho, uma linguiçinha, uma cafta? Não, ia no filézinho. No filézinho? Não tem filé aqui não, não, Gui. Não, não tem? Filé de gato? Estamos no franguinho aqui. Franguinho? Eu sou povão, já comi muito filé mial na beira do estádio, rapaz. Olha quem tá aqui no churrasquinho. O que? Sabendo que você que vai ser em da churrasqueira? Você vai ser em da churrasqueira hoje, Caio. Eu achei que eu vim só pra comer, pô. Caio é maluco, Caio é do gueto. Ele que vai, ó. Eu sou do pagode, eu sou do futebol, eu sou da bagunça, mas só pra comer, pra fazer não. Vai aprender, hoje vai aprender. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês, eu sou povão, eu sou raizca. Tem negócio de filé mignon, um bife antes, isso ainda é comigo, não. Isso aqui é o carvão, tá? Isso é ridículo. Vamos lá. Vai ser o gol, bife. Vai! 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 Pegou, pegou, pegou? Ah, pegou. Dois segundos, rapaz. Aqui é raiz, moleque. Enquanto o jogo não começa, só pergunta para Caio Ribeiro. Caio. 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 Você já falou palavrão pro juiz? Não falo palavrão fora de campo e passo isso pros meus filhos. Agora, dentro de campo, aí não tem como, né? Você já levou mulher para a concentração? Pulo! Já levou! Já levou! Não falei que sim. Meu amor, Caio! Agora, vou para o jogo! Bola em jogo! Caio Ribeiro está concentrado aqui vendo o jogo. Você prefere bem passada, um pouquinho de sangue, te incomoda muito ou não tem problema? Eu prefiro um ponto para mais, um pouco mais bem passada. Aê! Churrascaria top, se você gostar que consiga. Aviãozinho, aviãozinho. Aê! Macarinha! Macarinha! A cabela com o Dudu! É gol do Palmeiras! É gol do Palmeiras! O que você achou do gol da Sociedade Esportiva Palmeiras? Achou. Golaço. E a gente estava comentando aqui que talvez tenha sido o melhor jogo do Carlos Eduardo. E aí o gol acaba premiando essa entrega. Caio Ribeiro, tenho uma homenagem pra você, ó. É bananão! É bananão! Posso comer essa aqui? E agora quero ver se vai comer daqui, ó. Quero ver comer com o dedo, vai! Vai! Pra cá, vai! Aê! Não é bom ali, não! Caio Ribeiro, agora é do Verdão! Você é um bananão. Obrigado. Caio Ribeiro, agora é do povão, Caio Ribeiro. Boa tarde. Caís, Caís. E aí, Cacel? Que atuação no churrasco, hein? Seria nem pra onde começar a comentar. Não, mandar um abraço pra toda a galera da Casa Verde. Recebeu a gente super bem. Uma delícia. Em se infiltrar na galera e viver um pouquinho do que a gente viveu como jogador, esse contato com o povo é muito legal. Não, o pessoal é demais lá, o Jairio Ferradura, parceiro, um abraço pra todo mundo. Agora o jogo foi animado também, hein? É, tecnicamente eu acho que deixou um pouquinho a desejar. É, o segundo tempo eu acho que o Palmeiras se soltou um pouquinho mais, teve o mérito do Carlos Eduardo fazer um golaço. Tecnicamente não foi um grande jogo, mas o Palmeiras é mais forte e comprovou isso dentro de...